Ó, eu tenho certeza que você já ouviu falar no projeto social Cadeia, que atende as 60 crianças gratuitamente. Neste ano, haverá uma festa do Dia das Crianças, que já está no próximo mês. Confira. Dia das Crianças combina com brinquedos, doce e diversão, certo? Corretíssimo! Este é, inclusive, o combo organizado entre os profissionais e voluntários do Grupo Assistencial Espírita Candeia de Três Lagoas. Conforme Erika Gaspar, colaboradora do projeto, a festa em comemoração à data será uma semana antes do feriado, no dia 8 de outubro. O objetivo dessa ação é promover alegria para as crianças, promover uma ação diferenciada do cotidiano deles. A maioria das crianças que nós atendemos hoje são de famílias carentes e nem sempre eles têm essa oportunidade, né? De estar comemorando, que seja seu aniversário, um dia de Páscoa, um dia das crianças, Natal. Então, o objetivo do projeto e dessa ação é trazer mais alegria para o coração dessas crianças, ver o sorriso deles estampados e eles adoram. Para a festa, o grupo já conseguiu doações de brinquedos e até dos lanchinhos. Em questão dessa ação do dia das crianças, graças a Deus eu consegui alguns parceiros que vão me ajudar a realizar. A resclágio alvorada está ajudando a gente com o aluguel dos brinquedos, com a parte alimentícia. Fizemos o Brutus, vai vir fazer uma ação com as crianças, preparar o lanche das crianças e fazer com que as crianças ajudem a preparar para eles verem como sentir, como que é a produção do que eles mesmos vão comer. Eu ganhei brinquedo da maçonaria São João para atender as crianças. Quanto mais brinquedo a gente arrecadar, melhor, porque a gente sempre está fazendo ação e presenteando as crianças. Nós já temos alguns parceiros que estão nessa luta com a gente, mas nós estamos de braço aberto para receber mais parcerias. Eu estou aguardando a confirmação do Homem-Aranha da cidade para vir fazer uma ação com eles no dia. Eu tenho a Turma da Alegria também, que é dos palhaços também, para ir lá. Então a gente quer fazer um evento um pouco fora do normal, que a gente costuma fazer aqui nesse espaço, uma coisinha mais pequena. Dessa vez eu falei, não, vamos expandir, vamos buscar a parceria para fazer algo diferente para eles, porque eles merecem. Atualmente o projeto Acandeia atende 60 crianças entre 7 e 11 anos de idade. Toda a doação da comunidade é sempre muito bem-vinda, independente da época do ano. Nós sobrevivemos de doações, desde a parte alimentícia, como materiais pedagógicos, materiais de limpeza. Tudo que se refere à manutenção do projeto é através de doações, seja de pessoas físicas, jurídicas, e é sempre muito bem-vindo. Por manter-se graças à doação, é que toda a comunidade treslagoense pode ajudar da maneira que puder. Quem quiser doar, seja tanto brinquedos novos como os brinquedos usados, alimento, um arroz, um feijão, uma carne, um frango, a gente aceita roupas usadas, sapatos usados, que a gente repassa para essas crianças. A gente faz uma seletiva, óbvio, né? Agora no frio nós fizemos uma campanha do agasalho, então a gente sempre está repassando. Tudo que a gente tem, que a gente arrecada, repassa para ele. É importante frisar que o projeto é mantido através da solidariedade da comunidade de Tres Lagoas. Doações podem ser feitas diretamente no prédio onde o projeto Acandeia é desenvolvido, na Rua 1, número 240, no bairro Vila Piloto.